O povo, meu povo, ai, 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 já vi meio pouquinho, não foi muito não, ó, mas eu não paro não, né? Estamos aqui na região da Vila A, e eu prometi para vocês falarem um pouco sobre as casas da Vila A e sobre a arquitetura, né? Essas casas foram construídas pela Itaipu, para hidrelétrica, né? Para as pessoas que iam trabalhar lá. E está aqui, ó, aqui é uma casa padrão antiga. Eu vou andando e vou contando um pouco sobre para vocês, mas antes eu vou pedir para vocês deixando um like, compartilhando o vídeo. E eu vou explicar um pouco sobre esse bairro, né, da Vila A, que eu sei que todo mundo tem dúvidas, né? Gente, e vou pedindo, deixa o like, compartilha o vídeo, é muito importante, né, para o nosso canal. É um canal diferente, né, que juntos e misturado, né? Como eu sempre digo, a gente vai levando informação. Olha, Seucido, que árvore bonita, né? Mamãe gosta muito daqui da Vila A, dessa região. A região muito bonita, né? E ela está bem grande, viu? Porque aqui a gente está na Vila A mesmo. E os bairros do lado, foi tudo somado para a região da Vila A. Então, tem outros bairros que, né, que se distanciam um pouco dessa parte central, que agora também é Vila A, né, no diâmetro, né, municipal. Vou pedindo logo, deixa um like, compartilha o vídeo. Depende de vocês para divulgação, né, do canal. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é uma casa original, da época da Itaipu, ó. Toda de madeira. Estão vendo, ó? Aqui é uma casa original. Não tem o que botar e do que tirar. É desse jeito, ó. A casinha da Itaipu, ó. Está vendo, ó? Essa é uma casa original. Tem até as placas ali da Itaipu. Ó, vocês viram essa? Agora, olha a do lado, toda conservada. Na região da Vila A. Está entendendo? Ó. Na região da Vila A, tem as casas novas, né, E tem as casas velhas. Tem aquelas que foram mantidas, ó. Aqui é um padrão original, ó. Eu não sei nem se tem gente nela. Porque 900 casas daqui foram pedidas para ser desocupadas para ir para Leilão. A Itaipu pediu. Há pouco tempo atrás. Pediu para desocupar, ó. Aqui tem uma praça. É uma praça que comum de bairro, né? E ela pediu para desocupar as casas. Então, porque tem muita casa que está assim, fechada, abandonada. Aí, isso não agrada, né? É um bairro tão bonito e a gente se depara com construções e com casas assim. Vocês acreditam? Eu lhe juro. Aí, o que acontece? Está aqui, ó. Aqui é um terreno, ó. Aqui, com certeza, era uma casa dessas do padrão da Vila A, que foi derrubada, sei lá, tirada. E está assim agora, ó. Porque todos esses terrenos aqui tinham uma casa. E foi... A Itaipu pediu 900 casas. Qual foi a alegação da Itaipu? Também não sei. Eu desconfio, porque estava tudo assim, meio jogada, meio abandonada, né? Aí, acho que a Itaipu, do jeito que é rígida, fez uma vistoria, né? Eu acho, eu suponho. Não estou afirmando, porque o povo aqui quer dizer que eu estou afirmando. Não, não estou afirmando. Eu estou supondo, porque as casas da Vila A, hoje, tem um padrão muito diferente. Tem um acabamento sofisticado, muito dessas casas foram vendidas. Teve um leilão recentemente de, eu acho que foi 16 casas. Tem um site da Itaipu, ó. Quem quiser comprar alguma casa da Itaipu, da Vila A, para construir ou reformar e transformar nessas casas bonitas, ó. Aqui é uma casa de madeira. Olha que coisa mais linda. Original, ó. Olha que linda. Olha essa árvore. É linda demais, né? Olha o jardim. Olha que coisa linda, ó. Essa tá linda demais, tá não? Toda delicada, toda mantida. E essas casas foram construídas para os funcionários da Itaipu morarem. Então, aqui em Foz, é parecido com a Europa. Acho que anda assim, de repente, surge uma casa assim, meio mal acabada, né? porque as pessoas não têm cuidado com os imóveis. E as casas são bonitas, ó. Observe, são bonitas. Essas aqui são casas de madeira, né? Daqui da Vila A. Mas eu acho as casas de madeira da Vila, dessas da Itaipu, diferente das outras casas de madeira que o povo faz de tábua, né? Tem umas casas feitas de tábua, né? que parece barracão. Essa não, essa que parece... Que no Nordeste se chama de barracão, né? Aqui realmente parece um design de casa. Olha que casa linda, ó. Ó, aí saiu aquela casa antiga, aí tem essa casa bonita. É muito bonita. Aí eu fico mostrando, né? A arquitetura, né? A beleza, né? Do bairro. Mas é desse jeito. É um canal no YouTube que eu divulgo as casas da Vila A. Que eu tô dizendo que tem umas casas abandonadas. Que graças a Deus aparecem essas casas bonitas pra ocupar. Eu tô falando do leilão da Itaipu. Que tão desocupando essas casas. Eu acho que tão fazendo leilão porque as casas tão tudo velhas mesmo. porque se fosse casa bonita, né? Não ia ter. Aí eu fico mostrando a arquitetura do bairro. Que não é justo, né? Umas casas tão bonitas com umas casas feias daquelas no meio do bairro. Né? Um monte de casa ali abandonada. Eu tava mostrando. Aí eu divulgo a cidade toda. É um canal que é pra estudante de medicina. Se chama Nós em Foz. No YouTube. Tá bom? Tchau! Aí eu tava falando pra ele que explicando, né? Que não é justo, né? Um bairro com tanta casa bonita, né? Porque o dono, né? Veio passando assim, filmando, né? Ele deve levar um susto, né? Quem é esse rapaz filmando? E quando a pessoa para ou fica me observando eu falo logo quem eu sou. Ai, eu não tenho tempo ruim, não. Eu falo mesmo que eu não tô fazendo nada demais. Eu tô divulgando a beleza, né? Porque Foz de Iguaçu é linda. É linda. E essas pessoas que trazem essa arquitetura pra cá geralmente não é pessoas de Foz, não. São pessoas de fora que vêm investir na cidade, em uma empresa, viu? Trabalhar, construir suas coisas. Porque geralmente a arquitetura daqui é muito modéstica. Você observe. Uma casa... Olha só. Aqui é uma casa do padrão da Itaipu. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma casa padrão Itaipu, tá vendo? Aí eu vou mostrar uma, outra casa com padrão já que com certeza não é nem brasileiro que a arquitetura é um luxo. Ó. Tá vendo? Não é diferente, não? Aí as pessoas dizem Ah, você tá falando que a arquitetura do Brasil não é bonita. Eu digo, eu não gosto muito da arquitetura no sul, não. Só quando eles estão em inspiração em outros países. Aí eles arrasam, né? Ai! Já! E vocês sabem o que foi? Um pobre de espírito. Só pode. Porque ninguém de Foz faz isso não, viu? Isso aí é povo de fora. Essa buzinada aí... Eu até vou dizer pra vocês, ó. Essas buzinas. Quando vocês atravessaram a rua num lugar desse, tranquilo, e a pessoa jogar o carro em cima de você, você pode ter certeza que é alguém de fora. O povo de Foz não faz isso. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Se você ver acidente, essas coisas, você pode... Quando você vai olhar a placa, é de fora. Eu não vejo não o povo daqui fazer esses furdunços, não. Observe quando vocês virem morar em Foz. Se o povo de Foz não atravessa a rua, quando vê um pedestre, eles não param. Eles param. Agora o povo de fora, meu filho, tá nem aí. Tá nem aí. E olha que era uma rua tranquila, não tava nem com carro. Aí, ó, acho que ele viu a gente filmando. Eu filmando pra vocês. Aí, pá, buzina. Mas não ligo, não. Entendeu? Porque ele joga o carro aqui em cima de mim e ali na frente, né? A vida joga, né? O retorno joga pra ele, né? Ó. Tá aqui, ó. Outra casinha antiga. Ó. Essa é uma casinha antiga da Itaipu. Tem muitas, gente. Tem tantas casas de... De... Como é que se fala? De madeira antiga da Itaipu. Da época da construção. Juro por Deus. Não tô mentindo. Não tenho necessidade de mentir. Tem muita. Agora, é claro. Aqui é um bairro nobre. Quando a gente fala em bairro nobre, você tem que desembolsar, pelo menos, uma fortuna pra ter um terreno aqui. Olha aqui. Outra casa. Vocês acreditam que uma casa dessa foi vendida? Mas, ah, vou falar também que não é uma fortuna se a gente for fazer umas comparações. Vocês acreditam que a casa teve, parece que lance inicial, 650 mil. Olhem na internet. Leilão das casas da Itaipu. Ó. Aqui é outra casa antiga da Itaipu. Olhem aí na internet assim. Digitam vocês. Casas. Né? Casas. Itaipu. Aí vocês vão ver. Tô brincando, não. Sabe por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque elas tiveram lance inicial por 650 mil. Muitas das casas assim, tudo meio abandonada. Muito assim, largada. Aí foram vendidas, eu acho que por 1 milhão e 200. Um dia desse, olha só que graça. Um dia desse, aqui nessa redondeza, eu não sei como, a mulher não era nem casa velha assim, viu? Porque a casa, ela fez a casa de dentro, parece que é 2 ou é 3 quartos, toda nova. Só tinha que dar acabamento na fachada, que dentro da casa tava toda nova. E ajeitar jardim. A mulher me disse que ela estava vendendo a casa, sabe por quanto? Por 600 mil. Eu fiquei impressionado, aqui perto também. Eu disse, gente, por 600 mil essa mulher vai vender a casa, esse é. Aí eu disse, ó, esses achados, ninguém acha da noite pro dia não, né? Uma casa de 600 mil aqui nesse bairro da Vila, não acha. Outro dia tinha uma casa por 750 mil. Eu já tinha achado difícil achar uma casa nova. E essa outra de 650, é, não, 600 mil? É, 600 mil. Porque ela queria 650, parece que abaixou pra 600 mil. Eu acho que é 600 mil. Vou até ligar pra ela, que eu tenho até o contato dela. Ela disse, Leandro, você que viaja, é, é, você, é, que fala com essas pessoas que viajam muito pra, pra Foz, que queiram comprar uma casa aqui. Fale da minha casa. Aí eu digo, tá certo. Tinha um outro seguidor do canal, que tinha uma casa que era 500 mil, perto daqui da Vila A. Já aumentou pra 1 milhão e 200, por causa do leilão da Itaipu. Ele disse assim, a minha casa tem 600 metros quadrados, maior do que a casa que foi pro leilão. A minha casa tá com toda novinha. Aquelas casas caindo os pedaços da Itaipu, foi vendida por 1 milhão e 200, porque a minha vai ser menos. É desse jeito, aqui é Foz. Então, eu não tiro a razão dele, não. Ele até é um amigo, um abraço. Viu, se o Raul pro senhor, o senhor tá, é certo mesmo. E ele disse que já tá pensando em aumentar, porque... 1 milhão e 200 é uma casa dessas aí, que foi pro leilão. Então, foi desse jeito. Todo caindo os pedaços. O homem me falou. Aí não tem condição, tem. E eu não envio a casa, é o que o povo me diz, né? Porque a gente aqui fala o que o povo diz. Porque também eu tenho que ver, da próxima vez que for fazer um leilão da Itaipu, que eles dão o endereço das casas. Eu vou até puxar o endereço dessas casas, pra me conhecer, porque eu não conheço, né? Porque eu ouço muito falar, eu tenho que conhecer de perto. Mas sei que o lance inicial foi 650 mil, e foi vendida por 1 milhão e 200, isso eu sei. E parece que já venderam todas, já. Todos, 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 foi vendido no leilão mesmo. Todo mundo quer, né? Uma casa aqui na Vilar. Quem é que não quer? Vai ser o primeiro bairro inteligente do Brasil. 360 câmeras de biometria. Que nem no Japão, aquelas coisas que tira, escaneia você. Eu tô andando aqui, mas você tenha certeza que eu tô sendo escaneado. Frente, verso, de lado, de baixo, de cima. Aqui é tudo escaneado em 3D. A pessoa todinha. Aí não tem muito, né? Olha aqui que casa linda. Gente, é linda, né? Essa casa, ó. É linda, né? Uma gracinha, né, não? Olha aí, observa. Dois ar-condicionados, porque morar em Foz, sem ar-condicionado, ninguém consegue. E vamos que vamos. Vamos subindo aqui. Então é isso. Eu tenho que dizer pra vocês que a arquitetura de Foz tá se transformando. Tá vendo? Quando eu falo, são tudo construções novas. Também tô mostrando nesse vídeo que eu falei no vídeo anterior sobre as construções novas. São tudo construções novas. Eles estão pegando as casas velhas e transformando em construções novas. E é diferente, não é verdade? É bem diferente, ó. Aqui é uma construção antiga. Aqui já é uma construção nova. Ó, dá pra notar. Quando é antigo, quando é novo. E quando é preservado. Porque também tem casas antigas da Itaipu, de madeira, toda restaurada, que é a coisa mais chique do mundo. Mais linda do mundo. Mas não é todas, não, viu? É um aqui e um acolá. Lhe garanto. É um aqui e outro acolá. Ó, outra casa bonita, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, aqui é uma casa antiga da Itaipu. Era assim, ó. Casinha simples, murinho baixo. Aí as pessoas vendem e fazem casas lindas. Aí nessas casas eles botam uma piscina de fibra. Aqui tem... Sabia que aqui tem piscina de fibra branca? Eu nem sabia que tinha, ó. Eu vi, ó. Piscina de fibra branca. Bem grandona. Eu achei tão linda. Eu achei chique, né? Se ela não ficar amarela, né? Se ela não aderir ferrugem na água. Mas não é gostoso, né? A Vila A. É muito linda, não é não? Eu digo pra vocês, meus seguidores, ó. É tudo lindo, ó. Eu tô passeando na Vila A pra mostrar. A Vila A é um lugar que vale a pena. Agora, eu tô meio doentado, né? Eu não ia fazer esse vídeo. Nem barba eu fiz. Vai fazer três dias que eu tô com essa barba de Papai Noel. Pois é, de Papai Noel. E eu tenho que fazer um trabalho tão lindo pra vocês. Do um nordestino pelo mundo. E teve um atraso do lançamento, né? Do canal. Já era pra tá estreando, né? Mas houve um atraso de vida. O figurino que eu preciso. Uma roupa bem bonita pra apresentar. Porque lá vai ser falado de arte, cultura, né? Do dia a dia, do cotidiano. Ó, aqui é uma casinha antiga, ó. Da Itaipu, tá vendo? Vamos entrar aqui. Ó, esse playground que tem ali, eu já mostrei uma vez no canal. Ele é todo original. Da época da fundação da Vila Acredita. É que eu já vi nos brinquedos um... Uma placa da Itaipu. Ó, ali é um playground de criança, todo original da época. Legal, né? Quem quer fazer fotografia antiga, retrô. Olha aí, ó. Aqui é um parque original. Entendeu? Aqui é um parque original. Olha só, gente. Olha que coisa linda. A gente se depara, ó. Eu fico encantado com a Vila. A Vila é a coisa mais linda do mundo. É a princesinha de Foz do Iguaçu, a Vila. Eu amo a Vila. Um dia terei uma casa linda na Vila. Terei. Claro que eu terei. Terei. Nem que eu pego uma casinha antiga, né? Destrói e constrói. Não é, não? Desmonta e monta de novo, não é, não? É assim, né? Aqui é juntos e misturado. Eu tô mostrando pra vocês em tempo real porque eu acho tudo lindo. Tudo muito lindo. Apesar que eu acho que os valores da Vila não é nem tão caro perto de outros estados. Vou dar um exemplo. Eu morei numa cidade chamada Guaramiranga, que um apartamento que é menor do que um kitnet de Foz, custava 360 mil em 2012. Eu achei graça, ó. A menor cidade do Ceará, um apartamento menor do que um kitnet de Foz, era 360 mil. Era, né? Hoje deve estar quase um milhão, um kitnet desse lá, que eles chamam de apartamento, que também é do tamanho de um kitnet. Olha só que lindo. Lá tinha um homem muito, muito inteligente. Ele visitava as casas, né? Rodava a cidade. Aí todo mundo que tinha terreno, que não queria vender, ia lá e falava, olha, eu vendo o seu terreno. Aí botava, né? Pra ele vender. Aí foi assim que ele cresceu. Ele pegava o terreno, que o povo tinha, e vendia e ganhava uma comissão, né? É altíssimo em cima do terreno. Mas ele não tá certo, não. Errado, não. Ele tá certo, né? Se tem um terrenão lá que ninguém vai vender e ele tem um comprador, certo é ele que tem um comprador. É como eu dizia quando meu pai trabalhava com música antiga. Meu pai faleceu e deixou a herança pra mim. As músicas antigas da era do rádio, essas coisas muito antigas, né? Que pessoas de idade gostam. Tudo da jovem guarda, da velha guarda, de chorinho, de rock, de música instrumental. Menino, de tudo meu pai deixou. De forrozinho, pé de serra, antigo, Jacques Pandeiro, trino nordestino, marinês, trino moçoró. Menino, ele deixou tudo. Clemilda, tudo, 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 né? Aí deixou também de bossa nova, de tudo. Aí papai deixou. Só que quando o papai tava vivo, ele dizia assim pra mim, Leandro, meu amigo Nires, que é o maior colecionador de discos do Brasil. Vou falar pra vocês. Em 2010, ele cobrava o Nires seis reais pra gravar um disco de cera, uma música. Pra você conseguir uma música do Nires, de um disco de época, de cera, o Nires cobrava seis reais. Uma música em 2010. Resultado. O meu pai, o Nires tinha uma coleção, aí tinha um amigo do meu pai, que era amigo do Nires. Que antes desse homem também morrer, que era muito amigo do Nires, deu pro meu pai um presente, que o meu pai não sabe onde tava. Aí ele foi e me deu. Ele me deu trezentas músicas de Nelson Gonçalves daquela época. Desse negócio aí de cera. Já pensou? Não é um presente lindo, não. Eu ganhei trezentas músicas de Nelson dos discos de cera. Ai, gente, eu achei tão lindo aquilo. Aí eu disse, ó, essas coisas aqui, é uma coisa rara. Aí o pessoal fala assim, você bota pra mim no meu pendrive? Eu disse, nunca. Nunca. Ora, o povo quer tudo assim, que a gente pega as coisas da gente e sai, sabe? Por isso que essas coisas raras ninguém tem. Porque quem tem segura. Porque, entendeu? Uma emergência. Alguém precisar de uma coisa, né? Aí, por exemplo, eu fiz o tratamento ocológico da mamãe no Costa. Ninguém ajudou desse negócio assim de música, né? Só os meus amigos que fizeram campanha, se movimentaram e alguns seguidores também. Mas tu pensa que alguém chegou lá e disse, Leandro, eu vou lhe dar uma força aqui. Deu não. Deu não. Só teve alguns seguidores e teve um pessoal que ajudou. Aí essa dor de garganta. Eu tô altamente irritado, né? Que a garganta fecha, né? Trava. Mas eu vou fazer o quê? Olha só, como é bonito aqui, ó. Aqui, aquela praça que eu falei, que é bonita aqui da Vilar. Deixa eu mostrar pra vocês, que a gente mudou até o assunto, né? Pois é, quando a pessoa tem uma coisa de valor, né? Tem que botar preço, né? O homem lá achava os terrenos, os terrenos bonitos. Não tinha quem botasse preço, ele botava o preço vendido e dava quanto o dono queria. Ora. Se você quer vender por cem mil e eu posso vender por quinhentos mil, quatrocentos é mil. Fazer o quê, né? A lei da oferta e da procura. Por isso que eu entendo. Eu fazia também um trabalho de colorir foto preto e branco. Aí a moça dizia assim, Leandro, você colora as fotos preto e branco, eu vou fazer a colorir. A gente tava colorindo as fotos de Fortaleza Antigo pra um cliente que até faleceu. Olha, ó, colori duas mil fotos. Já pensou você colorir duas mil fotos preto e branco? Não é muita foto, não. Eu passei mais de três meses fazendo isso. Porque eu não podia passar o dia fazendo isso. Tem que fazer nas horas vagas. Olha que legal. Eu amo isso aqui, ó. Playground de novo. Olha, eles gostam disso, ó. De joguinho de xadrez. Gente, aqui é tão lindo, gente. Gente, aqui é tão lindo. Ó. Aqui são os brinquedos novos, ó. A Vila A, desse pedaço da Vila A, perto do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Olha a arquitetura que eu falei das casas. Olha que coisa linda. Tá vendo, ó. Tudo novo. Não existe mais casa velha aqui. Então, quem compra uma casa aqui e não gosta, constrói outra. Então, aproveita a construção que tem e aumenta, né? E aqui são os brinquedos originais, ó. Da época da fundação da Vila A, que foi fundada em 1975. É legal, ó. Os brinquedos originais, ó. Pra quem vem com criança, uma área verde dessa não é gostosa, não. Pra brincar, pra passear, com esse monte de coisa. Isso que eu digo, que Forte Iguaçu é uma delícia, que tem qualidade de vida. Tá vendo, ó. Eu não vou negar, Forte Iguaçu é uma belezura. É linda demais, né, não? Eu acho linda. E aí, então, a Vila A, então, é o lugar que eu mais amo. A Itaipu, eu daria todos os presentes do mundo pra Itaipu, porque é o povo de bom gosto. E eu gosto, viu? Porque aqui é uma natureza linda. Você não vê isso em outros estados, não. Olha só esse bosque, ó. Olha as árvores, que coisa gostosa, ó. Chega a temperatura, é gostosa. E no inverno, no inverno é que fica gostoso mesmo. Bem friozinho. Usando aquela bela roupa de lã. Tomando o seu tererê, seu chocolate quente. Aqui o povo toma tererê, eu não tomo não. Vocês acreditam que eu nunca tomei tererê? Eu tô criando um quadro no canal, em breve, provando as coisas, as comidas típicas e as coisas diferentes de Foz. Entendeu? Pra vocês entenderem e explicarem também. Por isso que eu não provei ainda. E também vai ter umas coisas de gastronomia no canal. Mas não agora. A gente quando fala assim que vai ter, não é agora. É um projeto meu para o canal. Que eu acho que vai dar super certo. Porque eu tenho umas ideias bacanas. E as casas são bonitas, não é não? Olha o muro, que linda. Olha essa aqui, que linda. É linda, não é não? É linda demais. Aí a gente vai mostrando, né? A beleza. Mas como eu tava dizendo. Então, a construção da Itaipu, ela fica, ela se resume a isso, né? E ter construído a hidrelétrica de Itaipu. E ter construído esse bairro da Vila A pra botar as pessoas. São 20 modelos de casas antigas que foram construídas aqui nessa região. E muitas delas tinham um quarto e modelos com dois quartos. E tinha que ter uma graduação para ficar nessas casas. Não era todo mundo que podia ficar morando nessas casas. Vocês acreditam? Não era todo mundo. Olha essa parede, gente. Que linda. Um sonho, não é não? Um sonho. Ai, eu tô apaixonado, ó. Pela parede. Não é linda, não? Gente do céu. Uma belezura, não é não? Eu acho top. E vamos que vamos, né? Eu tô cortando o caminho aqui pra mostrar bem a Vila A. Olha que carrinho antigo lindo. Gente, aqui é cheio desse carrinho antigo. Olha que lindo. Olha que carrinho lindo, ó. Não é lindo? Opa. Olha que carrinho lindo. Olha, seu Cido, um Ford. É lindo, não é não? É muito lindo. O seu Cido deve estar dizendo aí. Olha que carro massa, né? Não, seu Cido? Com a sua esposa. Pois é, gente. É muito desenrolado, não é não? E a gente vai andando, né? As meninas aí do Pará, um beijão. Os seguidores de São Paulo. Os seguidores também de Minas. Aqui a gente manda abraço e beijo pra todo mundo. Principalmente pro meu norte e nordeste, né? Gente, mas que saudade, ó. Do nordeste. Olha, eu já tô rindo, ó. Me lembrei das coisas do Raul Seixi e do pessoal de Guaramiranga, ó. Gente, olha só. Lá em Guaramiranga a gente chama chá de zabumba ou de trombeta. Ah, os cachorros, os vigia. Ó, ali é da branca e é daqui da rosa, ó. Ó, aqui é chá de trombeta que o povo chama. O, 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 tinha uma bebida do, 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 de zabumba. Acho que é o nome de zabumba. Tinha um, uma bebida típica lá de Guaramiranga. Parece que vai essa planta. Eu tomava, era muito. Lá no bar do Sr. Odilo, ó. Eu não bebo mais, né? Infelizmente, meu filho, quando você faz tratamento ecológico, ó. Eu faço essa luta com a minha mãe, não dá. Olha que casa linda, ó. Gente, ó, me diga que a vila não é bonita. Aí eu vou finalizar aqui perto do Gramadão. Que é bom que eu já faço, volto pra casa subindo. Pela outra rua. A bateria não aguenta, não. Aí tô mostrando pra vocês onde eu tô saindo. Já tô saindo no fundo da catedral, acreditam? Pois é, tô no fundo da catedral. Parece mentira, né? Mas não é. Eu estou no fundo da catedral. Nossa catedral, Nossa Senhora de Guadalupe. Que nos proteja, que nos guie, que nos conforte. Que nos abençoe, né? Porque não é fácil não, viu, gente? A vida não tá fácil não. Tá uma luta. Pense numa luta grande. Mas, é como eu digo, juntos e misturados, vamos que vamos, né? Agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Desse outro lado. Não é legal, né? Muito legal, né? Aqui é a Arquidiocese, né? De Foz de Iguaçu. E fica instalada aqui na catedral. Aí eu acho tudo tão lindo, ó. Aí tem aqueles campos, né? Eu já mostrei de futebol, de areia. A cidade é toda linda. Não tem lugar feio. Eu já disse isso aqui no canal. A cidade é linda. Linda, linda, linda. Belíssima. Ó, aqui é a catedral. Tão vendo, ó? Ela tem um estilo meio gótico. Foi feito um concurso pra fazer a catedral de Foz. Aí fez um concurso de desenho. Quem ia desenhar a catedral? Ali tem um lugar que o pessoal gosta de fazer as orações. Vou mostrar pra vocês, né? Que eu já tô aqui mesmo, né? A gente mostra tudo, né? Aí eu acho aqui tão lindo. Eu vou mostrando pra vocês. Tempo real. Aí aqui, ó. É... Tem uma moça ali no carro. Eu passo. Ela é muito susto. E a pessoa passando, né? Assim, na rua aqui. É todo mundo muito pacado, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o santuário, ó. O santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Fazer uma oração aqui. Pedir proteção a ela. Pra curar minha mãe. Aqui, ó. Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui, ó. Ave Maria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Guadalupe. Cura minha mãe e restaura a sua saúde. Amém. Que assim seja. Olha como tá lindo. Eles plantam tudo, ó. Olha como é lindo o jardim. Tá vendo? Isso é tudo flores, ó. Tudo flores. Eles estão botando as flores tudo, hein? Porque vai chegar a primavera, em setembro. Aí tem que tá tudo florido. Tudo, tudo, tudo florido. Vamos agora pra cá, ó. Isso aqui é tudo flores, ó. Eles plantam, ó. O canteiro, ó. Isso aqui é tudo flores, flores. Eles querem aqui tudo de flores. Aqui é uma cidade que eles se dedicam muito a jardim. E fica tudo lindo. Ó, o tempo, ó. Já mudou. Lembra que eu tava fazendo o vídeo anterior? Por isso que eu não fiz nem barco. Porque esse aqui meu tá tudo dolorido. Não tô bebendo gelado. Tchau. 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 Obrigado.